A primeira vez é a cidade A segunda é o cais e a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa suprir e ver Enquanto a noite é melhor nos envolver O amor se deixa suprir e ver O amor se deixa suprir e ver